Agora que nós vamos apresentar o teatro Chamosquita. Esse barco é um paraíso, quem dá experiência, rapazes batiz, gás de planta, e o melhor, todos cheios de água. O fã ainda vem de livre para a gente fazer uma limpeza, pois vou formar toda a minha família, pois aqui é o lugar perfeito para crescer e morar. Até pensei em colocar uma plaquinha no quintal, assim mora a família dela. Eu sou o agente da prefeitura de visitar esse barco, que parece que há muito conflito por aqui. Já ouvi várias histórias de pessoas que ficaram doidos, vamos orientar o pessoal. Bom dia, senhora, sou o agente da lei enviado pela prefeitura, podemos conversar? Que bom que o senhor veja, pois eu vou receber esse papo agora, com essa doença, e ele sabe que também. Posso dar uma olhada de visitar? Sim, veja, por favor, estou me escondendo. Estou escondendo voz, quem será que veio perdoar a minha tranquilidade? Vou me esconder, ou melhor, nadar nesse pneu, talvez na garrafa. Mas o que estiver por aqui, garrafas vazias, pneus velhos, dados de plantas, com pratinhos e todos cheios de águas e setas. Pois é, pois eles adoraram morar na água. E também, também, pode ser um produto. Comigo aconteceu um método, que ficou um indio nesse canto, vejo, estou cheia de águas e de mosquitos, eu não aguento mais. Todos estão com o bebê, meu cuido é o meu da um lado. Todos os quilos, para que as fãs ficam mais ou menos. Agora estão vendo que... Ele é o verdadeiro criador. Não, o verdadeiro criador é o dos quilos da lei. O que podemos fazer? Para isso não acontecer. Sim, o que podemos fazer? Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, sim, o que podemos fazer? Nós não queremos prejudicar ninguém. Olá, sou a professora da escola. Já que não tem o presente, eu estou aqui no centro de edição. A escola que está fazendo o seu trabalho, não se sente o seu trabalho, não se sente o seu trabalho. Estou bem escondido. Estou bem escondido. Obrigado. Obrigado.